Olá pessoal do meu canal, aqui é Renato Alves mais uma vez com vocês. Hoje nós estamos aqui na Califórnia voltando de uma imersão que nós tivemos no Vale do Silício, conhecendo empresas de tecnologia, empresas que hoje estão criando disrupções no mundo da tecnologia, criando novos empregos, novas oportunidades e também destruindo, podemos dizer assim, marcas de empregos que existiam e que existem mais e não existirão no futuro. E junto com esse grupo estou entrevistando aqui o Alisson Alencar, ele é um ex-concurseiro, hoje ele é um procurador do Ministério Público do Mato Grosso, não é isso? E ele tem uma história aí de... que muitos estão aí procurando através dos concursos públicos uma oportunidade e acho que seria legal a gente ouvir um pouquinho dessa conversa. Alisson, o pessoal reclama muito da dificuldade de passar em concurso, se é realmente difícil ou o que falta para essas pessoas é o que é dedicação, é disciplina. Quais são os caminhos que você acha aí? Hoje a gente tem um cenário no Brasil que tem um exército de empregados, especialmente numa idade que eu acho extremamente delicada, que é dos 17 aos 24 anos, que deve ser desesperador, um jovem de 20 anos de idade, saber que ele tem um futuro, que ele está entrando na vida adulta, aos 24, agora é a nova classificação da saída da adolescência para a vida adulta, aos 24 anos, que ele não tem uma ocupação, não tem uma renda, não tem uma independência financeira e muitos buscam esse caminho aí através dos concursos, né? E como é que você teve essa... se apresenta no pessoal. Beleza, Renato, obrigado aí pela oportunidade, prazer estar aqui conversando contigo, com os teus seguidores. Bom, primeiro que estamos aqui nesse lugar maravilhoso, com essa energia maravilhosa, todo voltado para sucesso, aprimoramento, inovação e esse é o canal, né? Fomos em Stanford, fomos em várias empresas e todo mundo pesquisando, trabalhando, estudando, e isso é uma rotina de um trabalho árduo que vai chegar a realizar o seu sonho. Comigo não foi diferente, Renato. Eu passei 5 anos estudando especificamente para concurso, trabalhando durante 6, 7 horas e fazia uma extra pauta de concurso. Era estudo... Você trabalhava em que, né? Eu já advoguei, depois disso comecei a trabalhar numa assessoria jurídica no Poder Judiciário, fazia 6, 7 horas de trabalhos contínuos, de 7 da manhã até as 14 horas. Depois disso, mantive mais na minha casa, numa biblioteca, mais 6, 7 horas diárias. Então, eu costumo dizer que o concurseiro, ele não vive, ele sobrevive. Só que vale muito a pena depois que você realiza seu sonho. O sonho nunca vai chegar de uma forma fácil. Sempre vai ser com muita luta, muita dor. Mas, ao final disso, vale tudo. Tudo vale muito a pena. Você tem uma profissão, aquilo que você sempre sonhou, com uma instabilidade, com uma remuneração adequada para aquilo que você precisa da sua família. Deixa eu entender aqui. Você trabalhava e estudava. Isso. Então, isso é uma pergunta que muita gente faz. Poxa, eu tenho que abrir mão do meu trabalho, do meu emprego para estudar. Como é que é isso? Como é que você conseguia administrar essas duas situações aí? Perfeito. Vamos tentar ajudar o pessoal nesse sentido. Bom, eu sempre trabalhei e estudei. Eu nunca fui daqueles que tive a oportunidade de apenas estudar em casa. Eu sempre tive que trabalhar para poder pagar os meus livros, para poder pagar os meus estudos, os cursos. Então, eu sempre conciliei. E a questão toda é planejamento, programação. Você não vai passar em um concurso em um mês, seis meses de estudo. São poucas as pessoas que assim conseguem. Eu tive que passar por 20 reprovações para começar a ir para uma segunda fase de concurso. E depois de 50 concursos feitos, que aí eu comecei a ter aprovações e ser convocado para assumir alguns cargos comuns. Então... Quer dizer, você tem 20 reprovações. Só que aí aquela história que a gente está vendo muito aqui no Vale do Silício não é um fracasso. Ah, reprovei e fracassei. Muita gente vai se deprimir, vai chorar, vai desistir. Porque não é por aí, né? Não é desistir o caminho. Essa é a diferença entre o loser e aquele que gosta de desafios. Que quer aprender. Que aprende com as suas derrotas. Que as derrotas são passageiras. E o sucesso vai chegar. E o seu sucesso, de quem está estudando, de quem está se capacitando. De quem tira, às vezes, umas horas no final de semana. E tu passa, ao invés de passar totalmente out, estuda um pouco no final de semana. Depois sai para se relaxar. Que é importante também o momento semanal de relaxamento com a família, com os amigos, com a namorada, namorada, enfim. Tudo isso é válido. Alisson, acho que uma pergunta que me surgiu aqui. Como é que você administrava essa coisa do fim de semana mesmo? O sábado, por exemplo, você se dedicava aos estudos? O domingo, como que era isso? Durante um período, eu sempre... É um trabalho normal estudar para um concurso. É um trabalho, é uma profissão. É uma profissão. Então, segunda, sexta, é trabalho rotineiro. Sentar numa cadeira ou, enfim, ir para uma biblioteca e estudar durante um período daquele que você está programado. Que a sua rotina se adequa a isso. No final de semana é diferente. Aos sábados eu estudava, mas a partir do meio-dia do sábado e o domingo, eu passava um período de relaxamento. Então, sábado, parte da manhã, dedicava aos estudos. Aos estudos. E o sábado à tarde e o domingo, um período mais de relaxamento. Salvo quando eu tinha uma prova muito próxima daquela data. Aí eu era forçado a estudar para fazer aquela última revisão, que é necessário também para o conteúdo ficar. A memória. Você conhece isso com ninguém no Brasil. Para a memória ficar fresca, para você fazer uma prova com bons resultados. Deixa eu entender uma coisa que é interessante. Então, no seu caso, não foi uma questão de se matar de estudar. Porque você ainda conseguia preservar o final de semana, ter um pouco de qualidade de vida. A coisa não é se matar de estudar, é fazer do jeito certo. Sim, sem sobredúvidas. Esse se matar de estudar esse termo, dificilmente vai ser aprovado no curso. A pessoa que se mata de estudar. Porque ela vai chegar no período da prova, desgastado mentalmente, fisicamente. E não vai ter o rendimento de que ela é possível, de que ela é capaz. Se se viu mais cansado do que o normal, relaxa um pouco naquele dia. Mas no dia seguinte, volta novamente a surte. Alisson, qual que é o seu mindset? Você fez a prova, ralou pra caramba, fez a prova, foi lá e reprovou. Nesse momento, a mensagem que você enviava para si mesmo, para se motivar, para se reerguer, para voltar a estudar. Como que era isso? O que você dizia? Qual que era o seu... Bom, primeiro, a chama que você acendia e com o quê? Qual era o gatilho aí que te motivava a ir pra frente e tentar mais uma vez? Receber as derrotas como degraus para subir ainda mais. Saber que a gente estuda até passar. A gente não estuda para passar. Nós estudamos até passar. Então, a cada prova que eu fazia, eu sabia que o meu momento estava mais próximo do que esteve antes da prova. E essa é a mindset que eu deixo para você. Não desista do concurso, não desista. Você tem capacidade, só depende de você. Bacana, né gente? Bom, e para a gente fechar, agradecendo a entrevista. Pô, milhares, talvez até milhões de jovens com oportunidades, procurando oportunidades via vestibular, o concurso. Isso tudo é o caminho? Isso tudo sempre, sempre será o caminho. Eu sou, digamos, um exemplo vivo disso. Realizei o meu sonho, estou numa profissão em que eu me sinto totalmente realizado. Estou feliz de poder trabalhar, combater a corrupção, buscar o aprimoramento da gestão pública através do Ministério Público. E foi isso que eu desejo a todos vocês, que vocês vão alcançar o seu sonho. E vencer pelos estudos, acho que é o troféu mais que alguém pode receber, vencer pelos estudos. Isso é muito bacana. É, Bruno. Eu que agradeço, Renato. Eu quero dividir um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência. Galera, e gente, valeu. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixe um comentário no canal, outras sugestões de pauta para a gente fazer. E, legal, vamos aprender aqui com esse exemplo vivo aqui de que o caminho é a educação sim, é o estudo e não desistir nunca. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, pessoal. Fica logo. Fica logo.